Num estudo feito pelo curso de farmácia da Unisul de Tubarão sobre automedicação em crianças e idosos realizado num período de 15 dias apontou que 80% da terceira idade são praticantes e em crianças de até 14 anos a informação dos pais diz que chega a 75% de uso de remédio sem receita Então a automedicação para a Organização Mundial da Saúde ela é definida como uma prática dentro do autocuidado O que seria o autocuidado? Por exemplo, se alimentar faz parte do autocuidado tomar banho, as questões de higiene, lazer e também usar medicamentos No entanto, quando que a automedicação se torna perigosa? Quando a gente, por exemplo, fala de automedicação de um paciente que acabou de ter auto-hospitalar que muitas vezes tem auto-hospitalar com medicamentos ou uma criança menor de 2 anos A primeira coisa que a gente precisa definir é que nem sempre a automedicação é uma coisa ruim Não é ruim em que sentido? Se a gente estiver falando, por exemplo, de um paciente adulto uma pessoa saudável, que não tenha nenhum problema de saúde crônico Então não use muitos medicamentos não seja uma pessoa que use vários medicamentos todos os dias que a gente chama de pessoas polimedicadas Esse tipo de pessoa pode fazer automedicação O presidente do sindicato dos proprietários de farmácia diz que quando recebe a receita médica vende os medicamentos com orientações complementares que ajudam a reforçar as informações ao cliente A orientação sempre para o cliente, para o paciente é de que utiliza a medicação de maneira apropriada no horário apropriado, se pode ser usada após a refeição, antes da refeição A gente procura investigar a partir do momento que pega a receita se o paciente já está usando outro medicamento que tipo de medicamento ele está usando se ele tem alergia, se não tem alergia São perguntas usuais quando nós havíamos uma receita ou quando o paciente vem, ou o cliente vem e pede algum medicamento A medida provisória para voltar a vender medicamentos em lanchonetes, mercados e conveniências foi vetada pela presidente Dilma na semana passada Essa medida provisória, ela representava um retrocesso para a saúde pública no Brasil porque permitia a venda novamente de alguns medicamentos esses que não tem taja de venda livre, que a gente chama Por que isso seria ruim? Porque se a população tiver um acesso muito fácil a esses medicamentos isso favorece a automedicação Também pode ter a qualidade dos medicamentos prejudicadas